Olá, galerinhas do sexto ano! Agora a galerinha do sexto ano, né? Então, eu venho deixar aqui pra vocês uma revisão, tá? Uma revisão pra vocês, que na verdade é uma matéria do ano passado, né? Quando eu não era professor de vocês de arte, mas agora eu tô dando pra vocês uma revisão referente à matéria do ano passado, primeiro trimestre do ano passado. Então, eu vou colocar aqui, ó, revisão do sexto ano, primeiro trimestre. Tranquilo? Então, o que eu vou conversar com vocês sobre essa revisão? Essa revisão, na verdade, é muito fácil de testar. Ela vem falando sobre as histórias em quadrinhos, né? Sobre o surgimento das histórias em quadrinhos, que vai falar sobre os HQs, né? E aqui eu vou falar sobre a diferença entre Charges, tirinhas, as sequências de imagens, né? Que vão formar o próprio HQ, né? Que são as histórias em quadrinhos. E depois eu vou também explicar pra vocês o Cartoon, a diferença entre Cartoon e Charges. Tranquilo? Então, essa diferença é bem pequenininha, mas o povo ainda se confunde, porque as diferenças são pequenas, tá? Então, vamos começar a nossa históriquinha. Aqui eu deixei uma ilustração pra vocês, tá? Sobre o que é Charges. Na verdade, isso daqui é uma Charges, né? É uma imagem só. Então, eu já começo a explicar o conteúdo da seguinte forma. Colocando pra você aqui as características da Charges, beleza? Então, deixa eu ver se você entende, se você acompanha comigo e o meu raciocínio, tá? Qual é as características da Charges? Primeiro, ela vai trabalhar com sátira, né? Ela vai ser irônica, ela vai ter que ser debochada, né? Então, ela vai usar da sátira, ela vai usar temas políticos e sociais, beleza? Só que esses problemas, né? Esses temas políticos e sociais são os problemas locais, tá? Então, a Charges, ela vai falar de algo local, ela vai falar de algo próximo a você, a sua realidade ou a nossa realidade, a realidade dos brasileiros, tranquilo? Ela não vai falar de uma forma geral, tipo de outro país ou de outra cultura. Então, ela vai falar sobre questões locais, beleza? Então, política social, problemas locais que eu coloquei aqui, vai falar sobre o Brasil e as questões políticas e sociais, com muito deboche, muita ironia, tranquilo? Bom, ela pode usar balão de fala ou não pode usar balão de fala também, tranquilo? Poderia ser apenas uma imagem, que ela vai lançar uma crítica para você, mas, às vezes, ela pode ter balão de fala ou não pode ter balão. Às vezes, ela vai encontrar também legendas ou também não vai encontrar legendas, tá? Não é uma regra da Charges você usar balões ou legendas, tranquilo? É uma regra você usar o humor, tá? Ela é bem humorada. Surgiu no século XIX, e eu destaquei alguns artistas para vocês, os mais considerados, na minha opinião. Eu sei que vocês estudaram sobre o cartunista em filme, beleza? Ele pode ser chamado de cartunista, porque depois ele vai fazer histórias em paginas, quer dizer, ele vai fazer cartuns, né? Ele vai fazer tirinhas. E você também pode chamar ele de chargista, também? Você pode chamar ele de chargista. Tudo bem? Então, é o seguinte. Aqui eu separei um fio que vocês estudaram, destaque, né? Mas também tem o Jaguar, tem o Laerte, quer dizer, tem o Laerte, tem o Latouf, também é bem considerado, beleza? Isso aqui dentro do Brasil, já que falando sobre chargistas com problemas locais. Tranquilo? Bom, esse aqui é basicamente o tema da charg, tá? Ela vem com uma imagem só, ela não tem uma sequência, né? De charg. Então, ela tem início, meio e fim na mesma imagem. Tranquilo? Você consegue interpretar qual é o contexto daquilo ali. Qual é o tema que a tecnologia está conversando, né? Sobre qual é a crítica do chargista naquele momento. Então, espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que é charg. Tranquilo? E aí, depois, eu parto para tirinhas. O que seria as tirinhas? As tirinhas seriam sequências de charg. Já que você entende o que é charg, agora, você já vai entender o que são tirinhas. As tirinhas, elas vão se concluir, ela vai ter a característica de início, meio e fim. E essa sequência, para ser mais óbvia, ela precisa ter, no mínimo, três, beleza? Três tirinhas. Vou colocar aqui para você, né? Um, dois, três. Por que um, dois, três, professor? Porque você tem início, desenvolvimento e fim. E aí, ela sim, ela pode ter também balões de fala ou pode ter legendas. Mas também não é uma regra. Tranquilo? Não é uma regra para as tirinhas, ela deve ser os padrões, né? Os balões de três legendas. Ela vai ser bem humorada, ela vai surgir na mesma fase, na mesma época. Pois, a maioria dos chargistas também vão usar as tirinhas, né? Depois. Então, isso daqui está bem ligado a uma coisa com a outra. Ah, professor, então, o que vai mudar, né? Qual é a diferença da charg então para as tirinhas? Gente, é essa sequência de lá, mas precisa ter a quantidade mínimo de três charg, né? De início, meio e fim. Beleza? Então, basicamente, você já vai entendendo o que são as tirinhas. Primeiro, você já entendeu o que é a charg, pelo menos eu acho que você já entendeu o que seria a charg. E aí, o que seriam as tirinhas, né? Dentro desse contexto aqui das histórias em quadrinhos. E agora, a história de cirurgia vai partir para as sequências de imagens. O que é o magro aqui, né? O que é uma história em quadrinhos? Uma história em quadrinhos é o conjunto de tudo. É o conjunto da charg, é o conjunto das tirinhas, né? E aí, você precisa ter o quê? Um desenvolvimento maior. Você vai precisar de mais personagens, você vai precisar de mais trama, de mais conteúdo. Beleza? E aí, sim, você forma uma história em quadrinhos. Não se forma uma história em quadrinhos com uma charg só ou com três tirinhas, né? Uma história em quadrinhos, ela tem mais personagens, ela tem mais trama. E aí, sim, você vai usar balões de falas. Você vai usar homotopéias, que vocês vão aprender um pouco comigo mais tarde. Você vai aprender, eu não sei se vocês já aprenderam em português. Ou vocês já aprenderam em artes no último ano. Mas as histórias em quadrinhos vão ter sequência e vão precisar ter balões de falas. As homotopéias e legendas também. Tranquilo? Não vai... pode estar ou não pode estar relacionado com o U, mas ela vai ter essa regrinha que eu acabei de falar aqui. Então, isso aqui seria... a sequência de imagens seria um conjunto entre chaves e tirinhas. Tá bom? Agora a gente vai conversar também sobre uma observação que eu coloquei aqui, que é importante falar com vocês. O livro que o seu professor já falou, né? Ano passado. Mas é importante você fazer esse relacionamento ali. É do cartoon. E aí eu liguei aqui pra vocês, né? Do cartoon com a charg. Qual é a diferença entre o cartoon e a charg? Essa diferença vai ser só nas questões da problemática. Tranquilo? Um vai falar sobre a problemática local, né? Que é a charg. Ela vai falar sobre o seu contexto, sobre a sua história, sobre a nacionalidade, sobre os problemas daqui, né? Atuais. E o cartoon, ele vai falar de uma forma generalizada. Ela vai falar de problemas mundiais. Ela não vai atravessar a questão da cultura, né? Por exemplo, aqui a gente tem questões sobre falta d'água, falta de luz, né? Questões de fome, né? O cartoon não vai falar sobre essa problemática. O cartoon vai falar sobre problemas gerais, tá? Então ela não vai falar desses problemas que a gente tem no Brasil, né? A seca, falta de abastecimento de água, né? Que tá relacionada à seca, a fome, a questão da política, né? Da corrupção e por aí mais. E mais problemas, né? Só que aqui o cartoon, ele não vai falar. Ele vai falar de uma forma geral. Ela vai falar da amizade, ela vai falar de relacionamentos, ela vai falar de problemas comuns a todas as culturas, tranquilo? Espero que você tenha entendido, né, sobre o que é a cartoon também, né? A diferença entre cartoon e a charge é só isso, né? Porque a cartoon, você pode ter também uma imagem só, você pode ter como tirinhas, você pode ter em sequências de um, dois, três, início, meio e fim, porém, a diferença entre o cartoon e a charge vai estar na problemática, tranquilo? Infatizando isso. Aqui eu deixei uma charge pra vocês, né? Refletirem sobre uma problemática. Esse daqui é um brasileiro, tá? Vou falar e a ilustração, vou contar pra vocês a ilustração. É um brasileiro enrolado numa bandeira nacional e aqui uma frase Brasil pra frente. Só que você me falou pra frente, né, gente? Sabe como é que é, né? Então, é basicamente isso daqui é a nossa revisão. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, beleza? Qualquer dúvida, manda lá pelo e-mail. A gente tá participando de algumas aulas, você também pode falar comigo lá nas aulas online sobre as suas dúvidas, né? No final da aula eu posso tirar um tempinho ali pra tirar dúvidas sobre esses assuntos aqui. Quer dizer, sobre esses assuntos também. E aí você fica com vontade, tá ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, galerinha. Um forte abraço pra vocês. Boa nessa, gente. Tchau, tchau.